Bom dia pessoal e é bom dia mesmo né bom tem esse anel aqui deixa eu ver se eu consigo mostrar ele não fica ruim de filmar ele aqui ó tá esse anel aqui e eu preciso copiar porque tá faltando um ali tá pessoal e eu consegui o arame de aço da mesma bitola tá pessoal da mesma grossura e aqui era bom uma calandra né bom a gente vai tentar a fazer esse esse anel aqui tá pessoal não sei de que jeito mas a gente vai tentar fazer beleza é bom que pessoal tá o anelzinho original e aqui vem dentro lá e aqui tá o anelzinho que o cristiano fabricou já tá aqui no lugar eu vou ter que tá ponta dele aqui ó tá olha só aí beleza de bastante pressão nele tá aí o bichinho ó deixa eu pegar o original encaixou direitinho cada grossura dele né claro que não ficou retinho que nem o original né ficou um pouquinho mais aberto esse original que eu vou ter que esgamelar ele um pouquinho ele também tá sem pressão né dá uma pressãozinha aí tá pessoal mas vai travar legal aqui ó vou botar aqui olha aqui ó deixa eu botar ele ali olha aí tá vai travar os rolos legalzinho ficou bem bem certinho tá pessoal show né isso aqui não é gambiarra isso aqui é uma adequação técnica não acha esses anel tá pessoal e tava faltando um aí fui tirar a mucinética ele já desmontou tudo aqui essa parte da mucinética então a gente vai montar direitinho e vai botar o anel chique né encaixou que nem dedo em luva beleza pessoal sobrar o aramezinho a gente vai guardar porque se um precisar um dia para outro né a gente tem bom a gente vai montar essa esculhambação toda aqui deixar tudo montadinho para a gente não deixar por fazer beleza bom aqui pessoal já botei a graxa aqui dentro fica escuro aqui tá pessoal graxa é grafitada fica preta né e a gente vai entrar com a mucinética ali dentro e já vai entrar com anelzinho também ali vamos deixar tudo certinho aqui ó pessoal a importância desse desse anel aqui ó pessoal ó já coloquei o anelzinho ali ó já montei ela ó então assim ele já não não sai para fora mais tá deixa eu enfiar a graxa agora ó lá a graxa ó lá a graxa vindo E aí E aí Nossa que gruda com a graxa ó descolou E aí E aí E aí depois E aí pessoal deixa eu ver se não sujou a lente de graxa Ah depois pessoal isso aqui E aí E depois isso aqui eu vai quando começa a girar patifa graxa para tudo que é lado beleza vamos colocar a mucinética Desse lado aqui a mucinética não a coifa né Dessa tulipa aqui né A maioria dos mecânicos chama isso aqui de tulipa né Taça né Daí tem com triseta mas esse aqui é mucinética quando é com rolamento assim é mucinética A tulipa com triseta aí são três rolamentos né Em 120 graus cada uma né Beleza Então vamos terminar a montagem Bom pessoal Não vou poder montar ainda pessoal tudo Porque tá vindo esses retentores novos tá E aí a gente quer botar novo né Então Mas aqui já ficou o semieixo aqui né O semieixo aqui já ficou montado certinho né Bem apertadinho As braçadeiras originais Não Esse aqui não é original tá pessoal A original é aquela bicudinha lá que tem Mas é o que tem né Pra gente colocar aí Foi comprado um cara que trabalha só com lada né Eles estão autorizados Autorizado não mas são especializado né No lada né E mandaram essas coisas aqui que a gente acha que é Já foi embalado em outro pacote aí pra não dizer De que carro é né Mas Parece ser da linha Volkswagen Tá Dá certo Dá certo mas não é o original Beleza Bom a gente vai esperar os retentores vindo Não consigo colocar no lugar aí E a gente vai colocando aí Montando o que dá pra montar Apertei o botão errado aqui pessoal E aí ó No cinética estupidamente limpo Os rolinhos limpos Tudo certinho aqui Já andaram fazendo uma gambi aqui ó Esse aqui foi soldado Será que isso aqui é recuperado? Não sei Mas tava Tava boa Pelo que a gente viu né Tem um sinalzinho aqui Mas é pouquinho tá pessoal Pouquinho Pouquinho Não é o original daqui mesmo Beleza? Bom Aqui já tô botando a balança no lugar Por enquanto ela tá floxa aqui ainda ó pessoal Semi apertada Tá Depois que nós temos que apertar ali Até ficou apertadinha demais Só pra ela parar aqui tá pessoal Depois pra gente montar aqui Aí depois eu vou dar o aperto com ele O bom é nele no chão tá pessoal Com o peso do carro em cima das molas Tudo direitinho Apertar pra apertar na posição de rodagem né Já estamos com o terminal tudo certinho A gente já botou o eixo aqui A gente passa graxa aqui dentro tá pessoal Porque olha aqui ó Nós já tinha aqui Nesse eixo aqui nós já tinha um Um começo de oxidação ó Tá vendo? Então a gente vai limpar isso aqui E botar graxa aqui pra passar com graxa por dentro Porque isso aqui já tive que espancar pra sair Tá? Ele já tava começando a grudar já o O eixo aqui no zinabre Tá pessoal? Aqui o pessoal soldou as duas pontas E ficou uns remanches aqui Eu vou passar na esmelhadeira pra chave entrar direitinho né Não tiveram nem a capacidade de tirar né Aqui soldaram pra poder aflochar na ponta Beleza? Então a gente vai fazer a limpeza aqui Depois eu mostro pra vocês Pra ver direitinho com a graxa já no lugar Vou botar aqui tá marcadinho os calços tá? Trazer ele pra fechar certinho depois na geometria Igual ele vai ter que passar por uma geometria Mas eu popo tá pessoal Eu popo o pessoal lá que tem que tirar esse eixo aqui E tirar a arruela de um lado e passar pro outro Pra fazer a geometria lá né Pra quem não sabe tá pessoal A geometria tem o caster né Caster, camber e a convergência né O caster aqui tá pessoal É a roda No caso aqui eu posso mudar essas arruelas aqui E trazer esse eixo mais pra frente e mais pra trás do carro né Ó o carro tá aqui né Ó tá aqui o carro né Então eu consigo trazer esse eixo mais pra trás e mais pra frente Lógico isso aí é pouquinha coisa Os dois lados tem que ficar a mesma distância do traseiro tá Esse é o caster né A cambagem É a roda aqui ó Na lateral É a roda ficar assim e assim ó A cambagem tá E a convergência é Assim o pneu né Então nem pra lá nem pra cá Beleza Mais ou menos só Não sou perito em geometria né Mas andei estudando alguma coisa sobre isso aí Beleza Vamos limpar aqui E a gente já mata aqui Já deixa na monta de qualquer jeito né Tem gente que mistura tudo isso aqui Monta de qualquer jeito Aí o pessoal da geometria lá que tem que resolver o problema né Então a gente já monta tudo mais ou menos como tava Que como tava alguém já regulou Então a gente vai botar as buchas novas Ele tava trabalhando fora porque as buchas tava errada né E a gente vai tentar deixar o mais perto da geometria possível né Pra chegar lá e passar rápido lá né Beleza O eixo limpinho e com graxa agora E a gente vai botar um pouquinho de graxa também no furinho desse lado aqui O outro já tá montado né Olha só aí o zinabe aqui dentro né Ó Então Botar um pouquinho de graxa aqui pra ele deslizar O outro deslizou Saiu espancado né E aqui Saindo Agora Vai entrar com a graxinha né Tchau 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 Tchau